Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Casa e Lazer. Esse programa que a gente prepara toda semana com muito carinho pra vocês. E claro, que nós não podemos abrir num outro lugar pra nos inspirar, a não ser aqui na Elementos Decor, que fica na Arturo Rocha, número 772. E hoje, como a Elementos recebeu muitos quadros lindos, é sobre eles que nós vamos falar. Adri, lindos os quadros, né? Lindos, né, Carmen? A gente vem anunciando há bastante tempo a chegada dos quadros, e realmente a loja tá com as paredes cheias de novidades, de vários estilos. Pois é, Adri. E qual é a importância do quadro numa casa? Eu acho que é como um brinco com uma mulher, não é? É verdade. Ele muda completamente o ambiente. Ele veste as paredes, não é? Ele veste as paredes. Então, assim, a gente tinha montado os ambientes antes com telas pintadas, que também são lindas. E esse ambiente, praticamente, tem um misto. Eu acho que tá realmente... Essa composição é uma fotografia. Que lindo. É uma composição de fotografia. Ah, é uma foto. É uma foto, né? Então, ela é toda mudurada com a madeira e o vidro na frente. Então, assim, existe uma tendência muito grande da utilização das fotos. A gente tem alguns quadros aqui. Tem esse, tem um outro que é uma fotografia que foi impressa no Trasweade. Ai, que lindo. Então, assim, fica... São tendências bem diferentes, assim. E, realmente, assim, o preto e o branco. E aí, você vê que tem uma pitada de cor. Então, tu vai do contemporâneo ao clássico, né? Então, realmente, assim, o quadro... E ele faz a diferença, não é? O quadro muda muito, muda muito mesmo. Então, é um artifício que a gente tem utilizado. E na sexta-feira, quando a gente colocou os quadros novos na loja, teve gente que parou pra olhar, porque, realmente, assim, eles estão chamando bastante atenção. E a gente tá super feliz, assim, de ter essa diversidade de opções, assim. Pois é, e muita gente, Adri, tem dúvidas de como fazer a colocação dos quadros, altura certa. Isso é uma orientação que vocês dão na hora que a pessoa compra o quadro, não é? Com certeza. Assim, ó, não existe uma regra, tá? Pra colocação de quadros. Tanto é que, assim, a gente tem uma composição, que depois a gente vai mostrar, de uma tiragem limitada, que, inclusive, quando a gente encomendou esses quadros pra cá, a gente já tava comentando com o artista que fez, que, hoje em dia, assim, tu consegue compor totalmente despojado os quadros. Não precisa mais seguir um alinhamento. A gente até tem, claro, aqui numa composição linear, enfim, ela tá bem alinhadinha. Mas, hoje, assim, não existe uma altura específica, que tu pode jogar até um quadro deslocado do sofá, por exemplo. Então, vai muito, assim, de como tu quer montar o ambiente. A gente faz essa orientação, né? Então, ontem mesmo a gente entregou três quadros muito bonitos, assim, com uma volumetria em madeira. A gente acompanhou na casa do cliente, marquei a altura, a colocação toda, e, realmente, assim... Isso é fundamental. É, e foi o depoimento do cliente. Claro, porque, às vezes, tu sai de uma peça maravilhosa da loja, e tu chega em casa, e não coloca ela de uma forma adequada, ou, na hora que tu vai compor ele com os quadros que tu já tens... Sim, que te atrapalha um pouquinho. Tu te atrapalha. Essa orientação que vocês dão é bárbara, não é, Adri? Isso, com certeza. A gente, se precisar, a gente vai no local até pra ver o tamanho do quadro, que precisa, enfim. No dia da colocação, também, a gente orienta, a gente indica pessoas pra colocarem. Então, eu acho que, assim, o cliente, realmente, sai seguro. Na verdade, essa cliente, quando chegou em casa, ela me ligou, ela disse a Adri, assim, ó, eu tô encantada, porque, assim, a minha expectativa foi muito... Claro. Assim, superou muito mais as minhas expectativas. E o quadro, quando tu leva pra casa do cliente, ele cresce na casa do cliente. Porque aqui o ambiente é muito grande, o pé direito é alto, né? Então, realmente, assim, ó, ele valoriza muito, né, quando ele tá na casa do cliente, assim. E muda completamente o ambiente, ele... é como tu falou, eu acho que, assim, é o toque final. É o toque final. Com a roupa, tu coloca pro meio do quadro. Uma casa sem quadros não tem vida, né? Não tem, não tem vida. Então, assim, a gente tem bastante opção agora pra oferecer, desde o clássico, a gente tem as ânforas clássicas. Claro. Que, na verdade, assim, todo mundo pede, é uma coisa, realmente... Eterna. E tem essa linha bem contemporânea. Não, e a importância, não é, Adri, que tem também os quadros em corredores de circulação dentro de casa. Pra quem mora em cobertura ou em casa, as subidas de escada que... Tem que ser valorizadas. Que sempre são tão pobres, não é? E tu pode valorizar os quadros. Pode fazer uma composição de quadros, pode usar uma tela enorme. Enfim, é um local super importante, assim, pra realmente valorizar, né? E uma super variedade de quadros muito lindos. Você encontra aqui na Elementos e a orientação também de como colocá-los na sua casa. Elementos Decora, além disso, tem uma linha de imobiliário, de decoração maravilhosa. E a casa da gente, feita aqui, sempre fica linda, não é, Adri? Muito bonito, muito bonito. A Elementos Decora tá cheinha de novidades. A gente quer você aqui, na Arturo Rocha, número 772, quase esquina com o Pedro Rio.